Muito bem amigos ligados aqui na rede social da WA, nós estamos aqui direto do aeroporto Aureliano Chaves, aqui na cidade de Iturama, momento em que a aeronave com o cantor Wesley Safadão está aqui aproximando, nesse momento aqui do aeroporto, e nós o portal WA Media estamos aqui para acompanhar, né, a aeronave chegando com o cantor Wesley Safadão, vamos daqui a pouquinho apresentar no grande show aqui na 42ª Esporama, estamos ao vivo nesse momento aqui no aeroporto Aureliano Chaves, no momento ali, né, que o avião começa a descer, aqui a gente não consegue visualizar, no momento tem uma mata aqui próxima, né, mas está chegando ali já o avião vindo de Fortaleza, né, com o cantor Wesley Safadão, você vai acompanhar tudo isso com a gente, ao vivo, aqui pela rede social da WA, o Wesley Safadão chegando aqui na cidade de Iturama, tá pessoal, chegando aqui na cidade de Iturama, pra fazer um grande show, show que era pra ter acontecido na data de ontem, mas devido a problemas com o seu avião, né, não pôde chegar aqui a Iturama, e nesse momento ele está chegando, já colocando aí, é, o avião colocando os pés, podemos dizer assim, já no, no aeroporto Aureliano Chaves, aqui da cidade de Iturama, e você acompanha com a gente, tudo isso ao vivo, através da rede social do portal de notícias, wamedia.com.br, vamos ver se a gente consegue, né, aproximar também da aeronave, consegue falar com o Wesley Safadão, pra deixar uma mensagem ao povo de Iturama, Iturama, que tanto aguarda esse grande show, um show aí, um dos shows mais comentados, na quadragésima segunda este programa, tá vindo ali, ó, já já vai apontar ali, a luz da aeronave, está chegando, já pousou, já está em sol e duramense, o Wesley Safadão, tá vindo ali, você acompanhando tudo isso, aqui direto, da nossa rede social, da WA, portal WA Mídia, com exclusividade, direto aqui do aeroporto Aureliano Chaves, está ali o avião, já está chegando ali, aproximando a aeronave, com o Wesley Safadão, e hoje um grande show, aqui na cidade de Iturama, tá vindo ali, em uma aeronave, segundo informações, não é o avião dele, né, é um outro avião, um avião fretado, o dele realmente, com problema, né, não, não, não deu pra vir hoje, trazendo ele, está vindo ali o avião, e nós estamos aqui acompanhando, tudo ao vivo, aqui pra rede social, da WA, Rádio Web, WA, portal WA Mídia, com exclusividade, nesse momento direto, aqui do aeroporto Aureliano Chaves, é um bimotor, né, um avião, bimotor, trazendo então, aí, o Wesley Safadão, e você acompanhando comigo, aqui, com a Rádio Web, W, o avião vai agora, é, taxiano, e a gente vai tentar, né, chegar, aí, próximo do Wesley Safadão, pra falar com ele, aeronave aproximando, você acompanhando tudo, através do portal WA Mídia, Rádio Web, W, A, aí, o Wesley Safadão, na cidade de Iturama, moçada, parabéns ao sindicato rural, parabéns a todos os organizadores, nesse, né, desse grande evento, tá aí, aeronave, e a gente vai tentar, falar também com o Wesley Safadão, na rádio Web, a mídia, direto, aqui do aeroporto Aureliano Chaves, vamos aí, guardando aqui o pessoal, orientação do pessoal, pra gente tentar, né, chegar ali, próximo, e falar com o cantor Wesley Safadão, alguns fãs estão por aqui, nesse momento, e nós, da WA, juntamente, com o Pedro Bissouso, né, só o Pedro Bissouso, também tá por aqui, pra gente, tentar, então, aí, falar com o Wesley Safadão, né, que tá trazendo um grande show, tá ali, chegando o pessoal, vamos ver se a gente consegue, alguma palavrinha, né, com alguém, o Wesley Safadão, vamos aqui, aguardar, o pessoal descendo, o Wesley Safadão, aqui na cidade, de Iturama, pra fazer um mega show, nessa noite, de, quinta-feira, agora, estamos aqui, aguardando, né, o pessoal tá descendo, estamos aqui, ao vivo, e você, acompanhando tudo isso, aqui, direto, do portal de notícias, wmedia.com.br, um momento, realmente, especial, né, você, de Iturama, você que aguardou, esse grande show, de Wesley Safadão, nós, da WA, portal de notícias, wmedia.com.br, estamos aqui, né, pra poder, conversar, pra poder falar, com o cantor Wesley Safadão, que é tão esperado, aqui na cidade de Iturama, o avião pousou, estamos aqui, aguardando, a produção tá aqui, chegando, obrigado a você, de Iturama, e toda a nossa, região. Vamos aqui, nos aproximar, um momento certo, pra gente tentar, falar com ele, né, como é, o Wesley Safadão, chegando aqui, a sua produção, tá vindo aqui, Wesley Safadão, vamos aqui, tentar falar com ele, Wesley Safadão, tudo bem? Wesley, somos a, da rádio, WA de Iturama, tá ok, vai tirar foto aqui, com o pessoal, recebendo aqui, um, um presente, também, aqui do senhor, Pedro Viçoso, tá aí o pessoal, posando pra foto, Wesley Safadão, aqui na quadragésima, esse programa, Pedro Viçoso, tá entregando aqui, um projeto também, uma produção do Wesley, e o pessoal, fazendo aqui, a fotografia, com o cantor, Wesley, rapidinho aqui, pra WA, por gentileza, tá cansado, da viagem, eu sei disso, mas olha, só um recadinho, aqui pra Iturama, que tanto, tá te aguardando, meu amigo, a sua mensagem, agradecer o carinho, da cidade de Iturama, tivemos em breve, com o ontem, e, graças a Deus, conseguimos, cantar pra hoje, o show, agora, correr pro palco, fazer um belo trabalho, que é a forma, que a gente vai retribuir, tanto carinho, que a gente recebe, que o pessoal, prepare pra dançar, pra agitar bastante hoje, né? Muito, meu amigo, pode se preparar, vamos correr agora, pro show lá, pra fazer um belo trabalho, tá certo, um abraço pra você, um abraço, o pessoal tirando a foto aqui, atendeu a gente, né? Pessoa de humildade, conhece esse safadão, daqui a pouquinho, no palco da 42ª Esporama, tá? Essa é a nossa mensagem, tá aí, deixou a sua mensagem, tá aqui, o pessoal da produção, já tá levando ele, né? Pro show, tirando aqui fotos, com mais fãs também, né? que estão aqui, atendendo o pessoal, gentilmente, após uma viagem cansativa, sabemos, foram aí algumas horas de voo, mas dando atenção pro público aqui, no aeroporto, Aureliano Chaves, aqui na cidade de Iturama, tá ali, pausando pras fotos, cantor Wesley Safadão, tá aí, produção já indo pro show, você que está aí, no parque de exposições, se prepare daqui a pouquinho, grande show aí, com o cantor Wesley Safadão, Safadão, portanto, essa é a nossa mensagem, e a gente agradece, Sr. Pedro, a gente agradece aqui, aos internautas, estou aqui com o Sr. Pedro Avisoso, que é parceiro nosso também, Agradecemos aos internautas, principalmente, do momento da segurança, nosso muito obrigado, o Wesley é uma pessoa muito simpática, realmente é uma estrela, mas não deixa de ser humilde, uma pessoa bacana, do povo, e que os seus fãs vão estar, aguardando todos lá na exposição, atender o dia de médio, o pessoal aqui, né, Sr. Pedro? o quadragésimo segundo a exposição, né? E atendeu gentilmente a todos aqui. Tá certo. Nosso muito obrigado. E a WA com exclusividade. A WA com exclusividade, como sempre, né? Nosso muito obrigado. Valeu, Sr. Pedro. Parcerão Herbert Andrade, agora, são 23 horas e 10 minutos, e a gente aqui, confraternizando junto a esse artista do povo. Com certeza. Tá certo? Um abraço, Sr. Pedro. Muito obrigado. Portanto, a gente encerra por aqui, a nossa transmissão, e acendo mais uma vez a você pela audiência, está aí, o Wesley Safadão deixou a sua mensagem, né, está fazendo friozinho aqui no aeroporto, e nós, do portal de notícia, WA Mídia, conversamos com ele, uma pessoa em humildade, a gente conhece muitos artistas, né, e esse é especial, tem humildade, e atendeu as pessoas que estiveram aqui, e atendeu também nós na imprensa. Daqui a pouquinho, Wesley Safadão, no palco da 42ª Esporama. Parabéns aí, a toda a comissão organizadora, né, que com certeza, hoje vai ter um show sensacional, ontem teve um probleminha lá com a aeronave, né, mas hoje ele está aqui, né, para cumprir com o seu show, aqui na cidade de Iturama. Um abraço a todos, que estão acompanhando aí ao vivo, e a gente da WA, nós do portal WA Mídia, estaremos aí com mais informações, muito em breve, né, sobre tudo o que acontece, na 40ª Esporama, tudo no portal da WA. Um abraço a todos, e até a nossa próxima transmissão. Wesley Safadão, nesse momento, já está a caminho, do palco da Expo, né, pessoal? Já está a caminho, do palco da Esporama, para fazer aí um grande show, uma grande apresentação, nessa noite. Você, com certeza, vai marcar presença. Um abraço a todos, e até o nosso próximo encontro.